A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Eu não tenho alguma relação, entendeu? Porque ele é assim. Ah, sim? Porque ele seguem passando as coisas, é normal, ele é o que sei. Quero dizer que se levanta o telefone agora, me contestam. Che, é verdade que agora te seguem passando as coisas. Me disseram para aí, pode ser que... Pode ser, era o que... Eu não vou dizer a chava, não é? 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 Eu não vou dizer a chava. Eu não vou dizer a chava. Que não se sente O que eu te encontrei, porque eu te encontrei Temos como 20 colocados no chineses, no guatina. Então, tudo isso é muito bueno, senhora? Todos esses minutos nos juntamos, claro. Todos nos juntamos. E eu, na primeira vez, falei, eu falava, mas não estou bem, mas não quero juntar. Eu falava muito, não gostava do WhatsApp. E se está lá por diamante, né? Puta, mesmo que tome o ladrinho. Eu falava, eu falava, eu falava, eu falava, ele se dizia. Está lá, não estou lá, eu falava, eu falava. E aí, você sabe. E aí, eu falava, eu falava. E outra coisa, aqui estando o leio, eu me parece que nada, fora de que não, eu não saio nada, eu não saio nada, eu acho que o mínimo que eu estou fazendo é quando o leio para Relacionais Futuras agora está ali comigo, mas o que está sendo pelo menos para Relacionais Futuras é falar sobre as coisas das pessoas e eu acho que eu acho que é o pior, guacho é o pior, guacho é que para mim quando te dói é que a respeito dos dois vai existir é como se diria que o nada, o autorregir assim é 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 e eu vou ao fronteiro é o cumpr-año de você . Eu já me veia muito bastante e no momento me percato E o que estou fazendo o que está fazendo . . . Nada, nada. Está como para ir a um troque, a fazer uma tutuca e a as três, ou a hora que quer ir, ir, e assim... . 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 Obrigado. 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 Sim, sim, eu estou para amanhã. É que eu tenho que fazer isso. Mas se les calenta o pico, posso fazer isso. Obrigado. 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 Um... Mas, o perro, todo o que eu disse no audio era isso, com essa bronca, mas eu como falava, eu pensei que foi assim, com as palavras justas e tranquila, que a guacha disse que está matando. Como uma decepção pura. Assim, como esse é um mensagem como me decepcionaste, assim, que nem sequer está como nojinha. Não vale nada. Está bem, não faz nada. Será que me decepcionaste? Que cabrão. Algumas pessoas que se juntaram com elas já não se juntaram aqui. Não me digam elas, mas que não se juntaram para que não se juntaram. Para que nos seja em 명ata. Já não me pergunte, porque... Uma última vez, feiste, na semana dos meses a gente, sim. Eu não me relaciono. Não te sam Betão mas me disse assim, fala não mesmo assim. E aí Eu acho que na noite, mano. É. 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 Mas não para melhorar, não? É. O que vai pior por sempre. 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 Como que vai. Não há chance de arreglar, não há chance de que... Que haia melhor para... Dentro de unos anos acordar, não é? É, 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 é. Foi uma vez que... Agora, porque seguramente... Quero não entender o do outro, não é o do outro, Sino como que... Por mais que não queres. E, por isso, eu não tenho... Eu não tenho nada para entender, mas eu não consigo devolver, e não, hoje em dia não devolver, mas eu posso ver e... Mas vocês puderam falar um par de coisas com eles? Também era um rechombie? Sim... Mas no meio de que estava todo rechombie, puderam falar, se fosse falar chombie? Fumpe, que já está aberto! Que já está aberto, Fumpe! Tirá-lo! A onde? A Rana? Não! Que já está aberto! Tirá-lo, Fumpe! A peor! Eu não tenho nada para entender! Eu deixei tudo o que pensava, Juliano! Tudo o que me havia contado, se deixei a noite! Eu não era irmão! Eu deixei tudo o tempo, eu deixei tudo a culpa, tu pai não pica, tudo o mundo não pica, tudo o mundo não pica, Tudo o que você tinha passado? Tu não saiu de... O que você tinha feito sombra com Forde? Sim, mas eu desmarcou! Eu não tinha sido muito grande, fiquei muito inteligente e fui muito inteligente, mas eu já estava... Agora se metes para o lado, eu me falava, eu disse a mim, não! Mas não a vamos mandar ao psicólogo. Mas a noite... Não importa, não importa. Mas o outro dia faleceu o meu abuelo. Imagina-te. Estar com ele. O dia do seu cumpleaños faleceu. E tudo. E a bocha... Como que... Como que... Como que... Como que... E a bocha... Como que... Como que... Uma das coisas que me disse... É... Estar com ele tem que superar. Como que... Como que... Como que... Esta bocha nunca mais. E aí nunca mais. E aí nunca mais. E aí nunca mais. Agora ela sauda para o cumpleaños. Ela vai ser ocupada para o cumpleaños. Que pasa bonita. Eu... Con a única persona que hablé... A BLEA... A BLEA nem me saludo, nada. Mas a mim me chupan huevos. Como que... Como que... Como que eu já não faço as coisas... Esperando que... A ver que faze ou que pensa. Que tal. Eu já saludo a chavucita. Porque foi meu ex. Entendê? E... Entre as coisas que tivemos... Também tivemos coisas muito boas. Eu tenho contido que... Que... Que falamos assim... Como... Você nunca mais você des como minha ex. Você nunca mais você está em minha ex. Você é assim... Querendo cobrar toda a terra. O que a mãe não lembrou mais. E aí eu... Como... Paca. E agora, a gente parece que nunca existia nada, nunca existia nada Porque a gente me chupa muito depois Não, mas ela não está em nenhum lado, entendeu? Como que nunca existia nada, entendeu? Não existe, assim, ninguém se conta com ela Não, não existe historias com nada, assim... Não saiu em nenhum lado, assim como... Você me põe... Aí eu vou ver se que eu me enroquei. E eu não sei se que estava me em gana. Imaginou... Você diz que você está lá? Não, não, não! Não, 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 não! Você me faz flagiar essa ou curta que não pode ser. Não é molestil. Não é só que você poda dizer... É nada, não é chan. Hum! Ou uma guaca, se ocio, mas não... Não, não te alteraste se... Não sei... Não tem que entender a boca que você... Tá com outro agora, ou te trataste com outros guachos Não, isso sim, mas... Isso sim, viste que essas coisas chegam, mole, isso é impossível Não, não, isso me passou na cara a dois meses que havia passado tudo assim E, encima, havia sido com todo o caminho E foi como, que hago, te rompo a boca ou te la respeito porque... A dia de hoje, sim, cabrão, mas... Então eu me vi na gente, ultimamente me estou desciando, éticamente Não sei, não sei... Não sei, não... Não... Como que eu vejo a gente, eu não sei... Que onda, te viste o playbook, assim, como que... Que onda, eu vejo a gente, eu vejo a ser louca por estar... Isso é uma mansa de decadência da humanidade, sim. É uma pesquisa. E é como... Essa mansa de decadência da humanidade, guacho, te lo juro. É muito raro. Além disso, como que a gente hoje em dia não tem problema em que você sepas que o que está fazendo, está fazendo só para o próprio, assim, para o próprio benefício. É como assim, é uma. Estou sendo para mim, é um benefício. Tem prazer, né? A gente tem como essas coisas assim, não. Ou não? Mas você faz embojado todo o louco, meu filho. Eu estou dizendo... Como você pode fazer uma pesquisa de caro? Essa coisa é, ela está luma, 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 ela está luma. E se você não realizava, como eu posso passar? Eu porque eu não sabia como eu ia entender, e eu fiz o que podia fazer de... que ficamos todos no carro. Eu não sou um homem, eu sou um joelho, eu não sou um joelho, mas eu sou um joelho, mas eu sou um joelho. Mas eu sou um joelho, entende? E eu, que se eu, se eu me disse com você... Que que era isso? Que que era isso? Que que era isso? Que era isso? Eu não vou me dar um joelho aqui. Mas por que? Aplausos! 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 Obrigado. Não o vão mudar porque eu me sentava assim. Vem, dame. Como este é uma jogada, não há chance. Ah, sim. Encima, o exceso tem a três passos. Vamos lá, chico, vale. Estamos pagando. Sim, não está acontecendo. Nem está acontecendo da ONTE. Nem está acontecendo da ONTE. Nem está acontecendo da ONTE. E é menos que o exceso cruzado. Porque o exceso cruzado por ali. E que já nos vemos no direitos. O exceso do exceso da ONTE. O exceso da ONTE. O exceso da ONTE. Iamos para o baile e eu me ia ir com o cachete assim. E me dize, vamos lá, se está no puertas de ali. Dizemos, vamos lá, está no puertas de ali, que sei lá, por ali, que buscamos. Bueno, vale, caí no puertas de ali. Vamos ao puertas de ali, se pasen por mi casa. Se a estar acá dos cagos. eu estava roderim só comigo e o rádio não havia jogado, eu estava jogando e eu estava jogando mas eu estava jogando e o rádio se jogava com ele e ele estava jogando e eu estava jogando igual eu estava jogando e o rádio me puso e hoje nos vamos ao rádio claro, porque se ele joga o rádio o rádio é o rádio o rádio no rádio e o rádio ele jogou para o rádio porque era minha amiga então não não se conhecia não essa conhecia e foi eu ia eu rádio mas para mim não te digo porque E é como, bem... Para quem não parece que fazemos tanto e depois que o segundo sobra. Então, vamos, 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 vamos. E já está. E aí, aquele sábado que Arma Vermelha foi a melhor da vida. E aí, Roberto, bem! E aí, vamos, não me enroja nem se queira, não me molesta. Antes, 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 vamos buscar. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Oi. Vamos, دaren os juican para ver os que ele parece que era o que ele teve para programar... Não é o corão? Sim, olha, olha, olha. E aí? , Obrigado. Obrigado. Bom, eu escrevo música porque não te escrevo um par de canções. Ou seja... Eu digo a Boas e ver como suena. Não se la digo. Ou seja, seria uma ideia. Ou seja, se... 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 Anent. Ele era mais para... Escrever um álbum meu. Que se... Corte+. Convida. Sell. Um... Não serht. Eu não gostaria pessoal. Vamos, lam? No perdão nada, bom? Não, não. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Obrigado. A CIDADE NO BRASIL 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 . 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 O que é que não querido, o que não querido e a Deus mais Se nos te anun 미çamu a toda mártir, Fiz a é o que eu tenho que fazer se é uma mulher que eu tenho? eu tenho que fazer a minha mulher e a minha mulher é história a nossa história é uma coisa que eu conheço porque eu não conheço e eu não conheço eu conheço e outro bloco é outro bloco é um bloco . 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 Tem gente abaixo. Bem, viste que eu comecei a dizer um par de coisas de um tema que eu vou sacar agora em 10 dias. E... E eu como... E eu como... E eu como... De que? Por que? Se vós não me has falado nunca. E eu como... 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 O sea que buscás? Que ganás aí? Não entendo. Por isso? Não é capaz de ir realmente, não entendo. Mas eu não entendo. Mas eu não entendo. Mas eu não entendo. O sea, te ven brilhar algo um pouquinho de lo que... Te podes felicitar? E eu como que... Eu estuve aí, bache. Eu sou minha irmã. É como... E eu como que... Da 10 doce... E aí! É... Vamos lá, 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 fico que tuque! Obrigado. 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 Um monte de coisa. Um monte de coisa que eles estão começando a ver recién agora. E já morreu. Obrigado. Aplausos Aplausos Aplausos